E aí, você que me acompanha do outro lado da tela aí, tudo bem com vocês? Vambora pra mais um vídeo aqui na Calai Motors? Com voz aqui no ar, aqui do meu lado, né? E aquele defeitinho no relé de farol dos Volkswagen a ar, que se a gente cobrar muito na internet não tem informação, né? Então hoje eu vou passar pra vocês como faz a correta ligação do relé de farol dos Volkswagen a ar. Combi, Brasília, Fusca, Variante, tudo a mesma coisa. Olha aí, vou pegar minhas anotações ali, vou mostrar pra vocês a ligação e o passo a passo de como vai ficar funcionando. Aqui dentro da combosa, nós já temos aqui o relé velho, olha o que aconteceu com ele aqui. Vamos ver se a gente consegue focar nele. Olha ali, derreteu o relé velho, ficou horrível. Vocês estão vendo ali? A bobina estourou. Aqui esse lado, ó, tem essa soldinha que arrebentou. Esse relé já era. O que aconteceu com ele, não sei. Ele já veio assim na Kombi, mas nós vamos trocar. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou jogar pra lá. Comprei esse relé novo aqui. Vocês estão vendo, ó. Bonitinho, bacana. Mas qual é a ligação dele? Como que ele funciona? Como ligá-lo? Então vamos lá. Vou puxar ali, ó. Nossa anotações, ó. Então, para aqui, ó. Pino de cima, é o 30, ó. O 30, bateria, fusível. Pino S, S, sinal do lampejo. O pino 56A, o 56A, farol 55W, farol baixo. Pino 56 aqui, ó. 56 aqui, chave de luz. É o sinal da chave de luz, tá? Qual chave de luz? É essa chave de luz aqui, ó. Aqui liga o farol. Aqui, ó. É essa aqui, que liga o farol, tá? Então. Pino F, farol 75W, farol alto. Que é esse pino aqui. Feita essa ligação, tudo funciona muito bem. Então eu vou lá. Eu vou lá fazer a ligação. Vou botar terminais novos aqui, né? Vou trocar os fiozinhos tudo. Cortar ali, botar terminal novo, apertar. Encaixar no farol e vamos testar ver como é que funciona. Tá ali, ó. O relézinho foi instalado, conforme o manual, né? Lembrando que o fio vermelho com preto ali é o fio bateria, né? Fusível. Aquele fio, ó, mais à direita dele, fininho ali, ó. Cinza com a listrinha vermelha é o lampejo, o sinal. Então nós temos mais à direita, seguindo a ordem ali, esse fio marrom claro. O marrom claro é farol baixo, 55W. Esse mais à frente aqui, que ele é um fio marrom claro com listra preta. Esse é o sinal da chave de luz. Que a chave de luz é este interruptor que liga o farol, tá? A gente puxa aqui, liga o farol. Voltando lá. O fio verá amarelo ali. Opa, olha o foco aqui. Vai voltar. Voltou. Voltou. Esse fio amarelo aqui, já mais à esquerda daí. Esse é o farol alto, 75W. E voltamos para o linha 30 ali, que é o fio da bateria, do fusível, tá? Fechou? É feita essa ligação. Nós já temos aqui também de novo, deixa eu fechar aqui meu painel. Aqui nós já temos o lampejo, ó. Olha lá. Isso é o lampejo. Meia luz, farol baixo. Farol baixo, trocamos, farol alto. Farol baixo, farol alto. Fechou, turma? Videzinho bem rapidinho aqui. É um negócio que é difícil de encontrar aí na internet. Vou travar o quadro aqui, ó. Esse é o esquema de ligação aí do farol, do relé de farol. Relé, né? Com assento circunflexo. Relé de farol dos Volkswagen a ar. Brasília, Fusca, Variante, Kombi e Derivados. Olá, turma. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa aquele joinha. E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é uma期 ibulia. E é nóis! E é nóis!